Finalmente o K-Drama baseado no B.U., o BTS Universe teve sua estrela revelada. Oi gente, eu espero que vocês estejam muito bem. Demorei pra trazer o vídeo novo nesse formato horizontal, por conta que nesse mês de março foi bastante caótico por aqui. Mas senti muita falta de vir conversar aqui com vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo K-Drama que tá sendo muito guardado pelos ARMYs. Begin The Off é baseado no B.U., o universo ficcional do BTS, e promete ser uma história emocionante e cheia de surpresas. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, eu sou a Fla. E por aqui eu gosto de comentar sobre tudo que rola no mundinho bangtan, sobre livros e K-Dramas também. Se esses conteúdos te agradam, te convido a se inscrever aqui no canal. E pra ter uma experiência completa, te convido também a me seguir no Instagram e no TikTok. Agora sem mais delongas, bora pro nosso assunto de hoje. Desde 2020, rumores sobre o K-Drama inspirado no B.U., o BTS, o universo agitava um fandom. Notícias surgiam, mas a data de estreia permanecia um mistério. Em maio de 2023, um trailer bombástico no Korea Expo em Paris pegou os ARMYs de surpresa. E a hype finalmente deu o pontapé inicial pra o tão aguardado drama Begins the Earth. Em junho de 2023, o trailer oficial de Begins the Earth agitou o mundo. A promessa de lançamento pra novembro aqueceu os nossos corações, e mal podíamos esperar pra ver a história do BTS e o universo ganhar vida. Novembro chegou, mas o lançamento que é bom nada. Tivemos, pelo menos, a informação sobre qual plataforma o drama seria lançado. Foi divulgado que a plataforma Exclusive seria responsável em distribuir a série pro mundo. O site criou uma página especial com várias imagens, teasers e informação sobre os personagens e boa parte do elenco. Mas ainda sem data de lançamento. Gente, eu confesso pra vocês que essa falta de divulgação da data já tava me dando nervoso. Toda semana eu entrava na página pra ver se tinha alguma novidade e nada. E eu só, querida, queremos datas pra ontem. Mas finalmente a hype teve pena das nossas pobres almas e chegou o dia de glória do ARMY. O site Exclusive divulgou mais detalhes sobre a data do lançamento do drama e o nome dos episódios. Mas como eu sei que tem ARMY nova por aqui, não vou deixar vocês no escuro e perdida. E eu vou fazer um breve resumo do que é o B.U. O B.U. ou BTS Universe, basicamente é um universo fictício criado pela Big Hit, o BTS, lá em 2015. Ele é composto por uma série de narrativas interconectadas que são apresentadas através de álbuns, MVs, webtoons e outros conteúdos. Tudo começou com o álbum The Most Brief For Moments in Life, parte 1 lançado em 2015, mais precisamente no MV da música Inidio. O universo conta a história de sete amigos que enfrentam traumas, perdas e buscam amadurecimento. A narrativa explora temas como amizade, sonhos e luta pra superar os obstáculos, incorporando elementos de fantasia e ficção científica. É importante ressaltar que a história do B.U. é separada da vida real dos integrantes do BTS. Eles interpretam personagens inspirados neles mesmos, mas os eventos do B.U. não são a biografia. Os membros do BTS representam personagens dentro desse universo, cada um com sua própria história e arco narrativo, criando uma experiência imersiva para os fãs. O BTS Universe adiciona profundidade à narrativa do grupo e proporciona aos fãs uma maneira única de se conectar com sua música e com os integrantes. Mas pra gente entender o quanto o B.U. e a série The Most Beautiful Moment Live é importante pra o BTS, vou fazer um resumão aqui pra vocês. Quem acompanhou meus vídeos aqui no canal, a série completa falando sobre a trajetória dos meninos baseada no livro Beyond the Story, pode perceber o quão difícil foi o início da carreira dos meninos. Entre 2013, ano de debut do grupo, e 2014, eles lançaram um single álbum, To Cool For School, dois mini álbuns, o All War Related To You e School of Affair, e Dark Wide, o primeiro álbum completo do grupo. Esse período pós-debute foi extremamente intenso pra eles no quesito preparação, conceito, letras de músicas. Na época, outros grupos já nominavam a cena do K-pop e o BTS estava lutando pra se destacar. Eles foram altamente criticados desde o debut deles, receberam bastante hate e cyberbullying. Foi um início de carreira extremamente exaustivo e eles não conseguiam vislumbrar sequer uma fagulha de sucesso ou reconhecimento. Eles tinham tudo pra desistir naquele cenário caótico em que eles estavam vivendo. Mas foi em 2015, com a chegada da era The Most Beautiful Moment in Life, que o BTS viu uma mudança significativa em sua trajetória. Pra gente compreender a importância do B.U. e da série The Most Beautiful Moment in Life na carreira do BTS, precisamos voltar um pouco mais no tempo pra entender como esse universo alterou a forma como o K-pop produziria suas músicas e videoclipes a partir desse momento. Na década de 90, Banshee Hyukobank PD iniciou sua carreira musical como compositor e produtor na JYP Entertainment, a empresa do renomado Park de Young, o JYP. Essa experiência proporcionou um contato direto com a parte gerencial da indústria e insights valiosos sobre o que funcionava e o que não funcionava pra o sucesso de um grupo. Com base em seus aprendizados e visão inovadora, Banshee Hyuk fundou a Big Hit Entertainment em 2005 com a ideia de criar um grupo de artistas que transcendessem barreiras e se conectassem com o mundo através da música. Em 2012, um ano antes do BTS estrear, a Big Hit, em parceria com a Source Music, lançou um grupo feminino chamado Glam. Apesar da expectativa inicial, o grupo teve uma recepção morna do público após o debut. Em 2014, algumas integrantes do Glam se envolveram em um escândalo de chantagem, o que abalou ainda mais a imagem do grupo. Somada à falta de sucesso comercial, o episódio contribuiu para o disband do Glam em 2015. Embora a história do Glam tenha sido breve e marcada por desafios, serviu como um aprendizado importante pra Big Hit. A empresa pôde identificar pontos de atenção e aprimorar sua estratégia para o lançamento do BTS, que viria a se tornar um sucesso global. Ao dar aos membros do BTS liberdade para expressar suas próprias histórias e sentimentos nas músicas, Ben Sheehy contribuiu para a autenticidade e originalidade do grupo e conquistaram o mundo. Essa filosofia permitiu que o BTS se conectassem com seus fãs em um nível mais profundo, criando uma relação única e duradoura. Embora os quatro primeiros álbuns do BTS apresentassem um crescimento gradual nas vendas, Ben Sheehy reconhecia a necessidade de um elemento diferenciador para que o grupo se destacasse no cenário musical competitivo da época. E como já dizia aquela frase popular, é nas dificuldades que nascem as grandes ideias, que Ben PD e o BTS resolveram criar o B.U. E foi através de uma narrativa ficcional profunda e uma sonoridade mais complexa que o grupo conquistou um novo patamar de reconhecimento e popularidade. A série The Most Beautiful Moment In Life representou a virada de chave que o BTS precisava. Em 2015, I Need You, faixa título do álbum The Most Beautiful Moment In Life Part 1, não apenas rendeu ao BTS seu primeiro win em um programa musical, mas também consolidou a era como um marco na história do K-pop. Músicas e videoclipes emocionantes conquistaram o público e catapultaram o grupo para o estrelato. O BTS não apenas dominou as paradas musicais coreanas, mas também despertou a atenção da mídia internacional. Sua inovadora criação de um universo ficcional dentro do seu trabalho musical, os tornaram pioneiros e influenciou diversos artistas e empresas a utilizarem a mesma ideia. E mais uma prova do quanto essa era foi importante para os meninos, em outubro de 2023, Ben Sheehyuk revelou em uma entrevista que o BTS está trabalhando em um projeto especial para celebrar o décimo aniversário da série The Most Beautiful Moment In Life. A iniciativa do projeto de aniversário e do drama demonstrou o impacto duradouro da era e o compromisso dos meninos em presentear os ARMYs com experiências memoráveis e dar a chance de novas ARMYs terem a experiência de viver essa era tão grandiosa. Já o K-drama Begins the Earth promete emocionar os fãs do BTS e amantes de histórias inspiradoras. O drama se baseia na rica mitologia criada pelo BTS, reinterpretando e expandindo os eventos do B.U. Através de flashbacks e referência aos videoclipes e músicas do grupo, Begins the Earth tece uma narrativa original que explora os temas de amizades, sonhos, perdas e amadurecimento. Cada um dos sete personagens principais representam um membro do BTS, incorporando suas características e experiências de forma autêntica. Por questões legais, os personagens do drama não usam os nomes originais dos membros do BTS. Em vez disso, eles utilizaram os nomes dos personagens do Webtoon Seven Fate. Min Sae-in será o personagem do Yung-hee. Na trama, as pessoas acham que ele matou a própria mãe. Um piano antigo que traz a lembrança de sua mãe lhe dar conforto. Ele tem 18 anos e o único familiar é o pai. É sensível e durão e gosta de piano e basquete e ele se apoia no J-H. John Rossu será o personagem do Hussock. Abandonado pela mãe em um parque de diversões, vive em um orfanato. Ele deseja um dia encontrar sua mãe. Tem 17 anos, é positivo, sociável e deseja ter um amor materno. Gosta de dançar e confia e se apoia no Haru. Kim Dugon será o personagem do Lan-Joon. Um garoto que quer ter uma vida normal, tendo um pai doente, uma mãe desempregada e um irmão que sempre se mete em encrencas. Tem 17 anos, é responsável e tem instinto de liderança. Adora estudar e confia no Johan. Kim Hwan será o personagem do Jin e é um garoto que se muda de acordo com o plano do seu pai. Ele retorna à Coreia para ajudar na campanha eleitoral do seu pai. Tem 19 anos, muito diligente, simpático e desajeitado. Gosta de fotografia, leitura e livros. Ele confia e se apoia nos seis garotos. Na trama, os pais são divorciados. Park Haru será o personagem do Jimin e as dores disfarçadas sob um sorriso brilhante. Ele vai para um hospital psiquiátrico por causa das memórias do passado. Tem 16 anos e sua família é o pai, a mãe e o irmão. É simpático, forte por fora e fraco por dentro. Gosta de dançar e confia no Hossu. Kim Johan será o personagem do Taehyung. Exposto à violência do pai bêbado, ele sente falta do momento em que jogava beisebol com seu pai. Tem 16 anos, vive com o pai e a irmã e a mãe dele fugiu. É esquisito, agressivo, temperamental e tem um temperamento explosivo. Gosta de pintura e de jogar. Confia e se apoia no Degun. John Gerrard será o personagem do Jungkook. Tem uma vida rica diferente da dos outros, mas vive em uma confusão com o seu padrasto e seu meu irmão. Tem 14 anos, ele é inteligente, negativo e obcecado por piano e esporte. Ele confia e se apoia no Sein. A espera finalmente acabou e de acordo com as informações do site da plataforma de streaming exclusivo, a estreia do drama juvenil baseado no universo do Biu terá sua estreia em 30 de abril, 2 horas da madrugada. O drama será dividido em 3 partes com 4 episódios cada. Os episódios do 1 ao 4 serão publicados 30 de abril. Os episódios do 5 ao 8 serão publicados 7 de maio. Os episódios do 9 ao 12 serão publicados em 14 de maio. Todos os 12 episódios estão disponíveis para compra no site oficial da Exclusive. E os preços estão em dólar. E tá saindo, gente, em torno de 91 dólares, se convertendo para o real. Tá saindo em torno de 460 reais. Mas calma, Armes. Não vamos nos desesperar. Eu vi que algumas fansubs dos meninos divulgaram que irão comprar e legendar pra gente. E eu acredito que como é um drama, muitos fansubs de doramas vão legendar e disponibilizar também. Então agora não temos muito o que fazer. É só aguardar mesmo. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. E espero que vocês tenham curtido as informações e que estejam tão empolgadas quanto eu. Fiquem ligados que tá saindo vídeos curtos tanto no short quanto no TikTok com muita informação legal. Por isso, gente, é primordial que vocês deixem o like no vídeo pra que o YouTube continue entregando os meus conteúdos pra vocês. Se você não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve também. Aproveita e compartilha o vídeo com a sua amiga favorita. E vamos continuar espalhando o nosso amor pelos meninos, apoiando cada um deles em seus projetos individuais. Vamos dar muito amor e carinho ao dia em que logo, logo completará o serviço militar e estará trazendo muito conteúdo legal pra gente. Então é isso, gente. Fiquem bem. Beijos. Tchau.